Ninguém se mexe, ninguém se vira uma selada. Nós só temos um tiro, literalmente. Vai, atira! Tô tentando. Tudo bem, calma. O chefe é aquele ali, ó. Acaba com ele. Tá nervoso, não dá? Não, ele vai até o fim. Tá na frente. Atira assim mesmo. Vamos, vamos. Troca. E aí, plano B? Temos um.